Tá um caso sério Entre eu e ela Não há mais mistério Tô sofrendo tanto Só por causa dela Ela me deseja Quando faz com ele Por menos que seja Quando está comigo Faz pensando nele Se diz minha dona Me faz um carinho Depois me abandona Me deixa sozinho O nosso amor parece Coisas de novela Embora sabendo Que é absurdo Mesmo não querendo Eu aceito tudo Não consigo imaginar Minha vida sem ela Me sinto em pedaços Solidão não será Não tá sendo fácil Dividir meu sonho Com aquele cara Ele a ama muito Eu também a quero Nesse jogo duplo Ela se divide Eu me desespero Eu me desespero Se diz minha dona Me faz um carinho Depois me abandona Me deixa sozinho O nosso amor parece Coisas de novela Embora sabendo Embora sabendo Que é absurdo Mesmo não querendo Eu aceito tudo Não consigo Não consigo imaginar Não consigo imaginar Minha vida sem ela Se diz minha dona Me faz um carinho Depois me abandona Me deixa sozinho O nosso amor parece Coisas de novela Embora sabendo Embora sabendo Que é absurdo Mesmo não querendo Eu aceito tudo Não consigo imaginar Minha vida sem ela Minha vida sem ela